Oi gente, eu vou trazer esse vídeo aqui bem rápido só pra mostrar algumas coisinhas que aconteceu Primeiramente, como você já viu no título, o filete fácil que você acabou de atualizar E o outro é que não tem que ver as novas marretas E esse vídeo aqui vai separar em duas partes Primeiro eu vou mostrar o que veio na atualização do aeroporto E eu vou fazer um outro vídeo comprando as marretas Porque eu vou comprar 10 mil robux em marreta Mas enfim, primeiramente eu queria falar como que eu fiquei sabendo de que eu consegui fazer em primeira mão Bom, era sempre umas 4 e pouco da madrugada e eu tava em calma Eu tava em calma Aí falaram que atualizou e eu falei, nem ferrando Aí Yuri falou, Jonathan, atualizou E realmente atualizou Então a gente jogou e viu que o aeroporto deu uma modificada E tá tudo na brincadinha no canal do Dilo caso vocês queiram ver mais detalhados Mas bom, 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 bom Enfim, vamos resumir algumas coisinhas que aconteceu Veio os novos marretos de Natal E uma de dia dos namorados Do qual eu achei ela muito fofa Mas, ok, não veio nenhum mapa novo, infelizmente Mas veio pelo menos o item de dia dos namorados Que tem um símbolo de coração Eu achei muito fofo, então eu vou comprar uma pra mim Apenas resumindo Muitas faixas do aeroporto mudou Tem novas salas Alguns bugs foram corrigidos Tiraram também algumas paredes invisíveis De todos os armários Então não foram algumas, foram todas Pelo que eu vi Bom, enfim Eu vou tentar deixar algumas partes que modificaram na tela E eu vou trazer um próximo vídeo Com tudo explicadinho Eu comprando as novas marretas Porque eu realmente tô com muita pressa pra editar esse vídeo Só queria falar mesmo que o Free atualizou E é isso Fui